Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, essa é a varanda. Ela tem uma janela aqui de acesso direto, área de serviço e cozinha. Essa é a vista de todos os cômodos aqui do apartamento. Ali ao fundo à esquerda a gente vê a porta de entrada. Agora aqui, o primeiro quarto, ele tem uma varanda, que é esta daqui. Deixei o segundo quarto. E agora entramos no banheiro, gabinete embutido, espelho aqui ocupando toda a parede. Agora voltando aqui para a sala, vamos conhecer a cozinha e ali ao fundo a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.